Eu não sei se você sabe, mas no Brasil é impenhorável aquela unidade rural onde o devedor mora, trabalha com a família dele, de até quatro módulos fiscais. Esse é o tamanho que a lei fala, quatro módulos fiscais. Quanto que isso representa em hectare, professor? Vai variar de acordo com o município. Tem município que o módulo fiscal é de cinco hectares, tem município que é de cem hectares. Então depende do município onde o imóvel está. Mas essa decisão é importante porque ela disse o seguinte. Existia um caso onde o devedor era proprietário de parte de um imóvel rural. E essa parte que ele era proprietário era menor que quatro módulos fiscais. E o STJ disse isso não importa. O que importa é o tamanho total da área que está descrito na matrícula e o imóvel assim foi penhorado. No caso também o STJ entendeu que não era impenhorável porque ele sequer morava na área. Mas está aí mais uma decisão importante para a efetividade da sua execução. Um abraço.